E o que que a minha comunicação não verbal te diz, cara? Tu é um cara 100% expansivo, né? Muito expansivo. Estampa, chama atenção, movimentos do corpo, corte de cabelo, nariz, tudo de destaque de alguém que se impõe, assim, a gente também já conversou sobre isso, assim, né? Tu externa muito quem tu é, né? A tua pessoa e tu é muito confortável sendo essa pessoa, né? E toda essa expansividade que com certeza às vezes tem um outro lado, né? Às vezes que de repente é a hora de escutar, tu tem dificuldade e tem que se segurar e tal, mas é muito engraçado. Tu sendo tu gera conexão muito fácil com mais pessoas e tem um monte de gente que tem que fazer muita força e ainda assim não consegue, né? O cara ganhou um tapa no saco do Paulo Muzzi, assim, do nada, né? Tipo, pô, esse cara ele tá aberto. Ele me leu em segundos, assim, né? Isso é bizarro. E tem muito a ver contigo, assim, né? Eu gosto dessa coisa do fim já até se tornar, mas você tem que ter ali um elo de conexão, não pode ser... Vai ser mais difícil se você não tiver nada a ver com aquilo, assim, né? Vai ser um personagem um pouco pesado de carregar, né? Mas eu acho que acaba, tipo, que as pessoas percebem isso meio que inconscientemente e vamos supor que eu fosse um cara super fechado e eu me vesti, sei lá, só de preto e, sei lá, uma linguagem totalmente fechada. Com a franja caída no olho, com o olho pintado de preto, como o movimento emo, por exemplo, que era um movimento de pessoas introspectivas, muito emotivas, que estavam ali nas letras das músicas, tipo, sofrendo, falando das suas dores. Eles representavam no visual deles exatamente o lifestyle, o sentimento, a letra das músicas, das bandas ali e tal, né? É, tipo, tá escancarado no movimento, no grupo ali, através do visual, tudo que eles gostam, se identificam e representam, né? Mas esse movimento meio que morreu, né? Sei lá porquê. Cara, será? E ele é muito ligado aos adolescentes, assim, tal, né? Que é uma fase da vida que o nosso córtex prefrontal não tá muito bem... A gente tá muito pouco racional, muito emotivo, muito impulsivo, né? Sim. Tem um pouco a ver também com essa questão da época, né? Um outro dia eu fui convidado aqui na cidade pra participar de um business talk ali. Era um fashion talk, empreendedores aqui da cidade, do ramo da beleza e tal. Então, tinha consultores de imagem, donos de loja aí, de varejo, mais ligados à moda e tal. Aí foi chamada a Ana, eu não lembro o sobrenome dela. É uma professora do curso de moda aqui da Udesc, ali do Cearte, né? E aí ela trouxe uma palestra muito legal falando sobre perfil de consumo. E tudo isso que a gente tá falando, sobre perfis comportamentais, se comunicar com X ou Y, gerar conexão com pessoas no um a um, ou sem groselha, com o arquétipo do mago, querendo falar com pessoas, com 100 mil inscritos e tal. Ela veio falar da questão geracional. E era uma parada que eu não tinha pensado. Porque como você se conecta, como você vende pra uma geração Z, por exemplo, eu não lembro exatamente as características de cada geração, mas vamos pegar geração Z e geração X, e elas têm valores muito diferentes, assim. Você vai pegar essa galera mais nova, que usa redes sociais, que já cresceu ali com as redes sociais, mas elas têm valores muito diferentes dos nossos pais, que às vezes não estavam nem aí se a marca que eles gostam de consumir tinha uma causa, por exemplo, se ela se importava com aquecimento global, se ela tinha produtos biodegradáveis. Eu quero a qualidade. É Volkswagen, então é bom. Então eu quero. Ah, não. Eu prefiro comprar do cara pequeno, local, que aí eu vou fazer girar a economia, ter um impacto menor na natureza e tal. São valores de gerações diferentes. Como que você se comunica? Como que você gera consumo? Como que você mostra o seu produto, já que você olhou... Pô, você escolheu o arquétipo do mago, que é se comunicar com pessoas assim. Qual que é a faixa etária nessas pessoas? Então, se a gente voltar ali pro movimento EMA, tem muito a ver com questões do ambiente, né? Da época, daquela geração, né? Daquele recorte da sociedade ali. E isso é muito importante também, né? De analisar. Quando você quer se conectar, quando você quer fazer um marketing pessoal, você quer aumentar o brand da tua marca ali e tal, né? Com que geração que você tá conversando, né? Cara, mas é muito louco isso, né? É animal. O impacto que as... Vamos supor, a tecnologia, ou as coisas que estão acontecendo, tem uma massa, tipo, gigantesca. As pessoas nem percebem isso. Tipo, a gente é produto disso e a gente não percebe. Tipo, talvez a gente esteja na iminência de uma terceira guerra mundial, né? Se vem essa terceira guerra, vai ter movimentos de jeito de comportamento das pessoas, talvez sejam muito rebeldes, talvez sejam muito... Sei lá, introspectivas. Tudo isso ocasionado por isso, mano. Isso é muito louco, velho. Cara, e é incrível, né? Você fala assim, tipo, pô, essa geração TikTok aí, tudo rápido, tudo superficial, a galera só vai, no máximo, até a segunda página do Google na hora de fazer uma pesquisa. Como que eu me conecto com essa galera que só consegue prender a atenção em 15 segundos? Assim. Tá lá o algoritmo do TikTok te ensinando como é que faz, e eles fazem muito bem, né? Só que isso ao mesmo tempo tá... Isso gera distúrbios, a gente só tá falando aqui de gerar consumo, né? De aproveitar uma tendência que... Essa é uma outra coisa que eu acho legal de falar, né? A diferença entre... Tudo isso tem a ver com comportamento humano. A gente tá só falando de comportamento humano aqui, na verdade, né? Tudo isso... Por exemplo, moda é comportamento humano, tem muito a ver com comportamento humano, né? Tendência, estilo, tá tudo nesse meio. A gente não consegue, às vezes, diferenciar exatamente o que é o que, né? Quando a gente fala de um... Um modismo, a gente meio que fala de uma coisa que tá acontecendo na sociedade ali e tal, né? E que... Isso pode vir a virar um produto, isso pode vir a... Virar algo que... Que gere ali um... Algo pras pessoas consumirem, assim, né? É... Uma tendência já é diferente, assim, né? Eu tô querendo dizer que, tipo... Um... Alguém lê e impõe, fala, vamos criar esse produto aqui. Outro... A população começa a se comportar de uma maneira, o mercado lê e fala, vamos criar isso, vamos melhorar isso. E aí, depois, vem essa coisa do estilo, né? Vamos pegar o estilo musical clássico, que é o que tu gosta. Isso é atemporal, né, cara? Vem moda, vem tendência e passa, o estilo clássico tá lá, né? Quando a gente traz isso, por exemplo, falando ainda de comportamento humano, pra tua imagem pessoal, o teu estilo, como tu se posiciona, ainda que pareça em algum momento uma moda, apareça uma moda, e aí tu fala, putz, agora todo mundo tá usando, cara, ainda é você, né? Vai continuar usando, aquilo lá vai passar. É uma linguagem. E tu continua com o teu estilo ali, né? O estilo pessoal, é muito legal você pensar, né, teus valores, o que você gosta, investigar qual que é o teu estilo pessoal, e se expressar dessa forma, né? Nas minhas autoanálises, assim, eu cheguei num momento que eu pensei, me senti maduro o suficiente pra não mais temer, me posicionar perante algumas coisas, com medo de me parecer com a modinha, ou com uma tendência, fazer um trabalho social sem medo de parecer um comunista, ou empreender sem medo de parecer um cara que só quer saber de grana e tal. Cara, eu sou eu, e se as pessoas não entendem isso, eu não vou pautar a minha vida com medo de parecer com, eu vou ficar muito limitado, né? E quando você, eu acho que quando você tá com o seu estilo pessoal, com uma autoaceitação, com uma autoconfiança, fica muito mais fácil de você ir se posicionando dessa forma, né? É muito ruim a sua vida ser conduzida, claro que a gente não tem 100% de liberdade, né? A gente tem várias influências, marketing, do meio que a gente cresceu, da educação que a gente recebeu, mas é muito legal que quando você ganha consciência de alguma coisa, você pode dizer não pra aquilo, né? Ou pode se posicionar e falar, cara, esse sou eu. É melhor ter o conhecimento e as ferramentas pra tu conseguir decidir sabendo os diferentes pontos de vista do que tu simplesmente ser um produto do meio que tu tá inserido, né? É melhor tu conseguir se olhar de fora e fazer as coisas de maneira intencional. Tem um amigão meu que é mestre de jiu-jitsu, ele fala, cara, é melhor você conhecer o jiu-jitsu se nunca precisar usar do que o dia que você precisar usar, você não sabia, né? É verdade. Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal, tamo junto.